E vejam só, o assessor de Eduardo Bolsonaro vai presidir o PSL de São Bernardo do Campo. O repórter Matias Galdi preparou a reportagem contando todos os detalhes. Vamos conferir. ...do presidente da República, Jair Bolsonaro, interveio diretamente no diretório do PSL em São Bernardo e alocou um assessor do deputado federal, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para comandar o partido na cidade do Grande ABC. Ontem, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tornou pública a nova composição da executiva do PSL são-bernardense, com Paulo Eduardo Lopes como presidente. Nenhum dos membros é ligado a um único deputado estadual do PSL no Grande ABC, Coronel Nishikawa, de São Bernardo. O antigo presidente do PSL de São Bernardo é um dos investigados, Walter Rezende Filho, chefe de gabinete de Nishikawa na Assembleia Legislativa. O outro é David Monteiro de Melo, que também integrava o diretório são-bernardense e é assessor especial do parlamentar estadual. Paulo Eduardo está lotado como secretário parlamentar de Eduardo. Filho de Jair, Eduardo Bolsonaro foi deputado federal mais bem votado do país, com quase 2 milhões de votos, e é o atual presidente do PSL do Estado de São Paulo e deve ser indicado pelo pai para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É, bem lembrado pelo Matias. Aliás, ele vive esse impasse de poder vir a ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos e nós temos de aguardar os próximos capítulos.